Música Já posso ver você e eu No paraíso que Deus prometeu A devoção ao caminhar No mundo livre e feliz em paz O mal não mais existirá O reino justo não vai pagar Um novo começo sem comparação A Deus cantaremos de todo o coração O reino justo não vai pagar 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 Amém. Já nos sentimos por Ti, ó Senhor, vestido de glória, de honra e de amor. Enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. E o que estava sentado no trono diz, Eis que faço novas todas as coisas. Ele diz também, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. 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 Amém.